Essa é uma velha história de uma flor, um beija-flor, que conheceram um amor. Uma noite fria de outono e as folhas caídas ao chão. Da estação que não tem cor, e a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor. E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim. A única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudades de um beija-flor, nem me deixou, depois voou. Pra longe demais, pra longe de nós. Saudades de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. Eu durmo e acordo sorrindo.